E aí rapaziada Aqui quem fala é o Jean Carlos E hoje eu vou estar trazendo um vídeo O tanto quanto diferente aqui no canal Que eu nunca trouxe e me deu uma vontade Assim de trazer, eu falei Mano, quer saber? Eu vou fazer isso aí agora Foi então que eu lancei lá na comunidade Do canal, caso você não fica muito ligado Vai lá, dá uma passadinha Sempre posto coisas novas relacionadas ao canal E o mundo de Dragon Ball mesmo Aí eu mandei a seguinte pergunta Segundo a votação que fiz no canal, o próximo vídeo será de Perguntas e respostas Aí todo mundo foi mandando pergunta E pá, e essa é a intenção do vídeo De hoje, eu vou estar respondendo Essas perguntas que vocês me fizeram Fechou? Provavelmente vai ter uma parte 2 desse vídeo Então se você quiser que a sua Pergunta esteja no próximo vídeo Fica atento lá na aba Comunidade e manda a sua Pergunta assim que eu colocar lá Que eu vou fazer a parte 2 deste vídeo Fechou? Agora sim Sem mais falação, bora pro vídeo Bom, a primeira pergunta Muitas pessoas perguntaram Mas eu vou estar usando aqui A Francisca de Lira Que perguntou Onde você compra os bonecos do Dragon Ball Para fazer stop motion? Olha, eu costumo comprar os bonecos de Dragon Ball Da SH Ciguarts No mercado livre Mas ultimamente eu tenho visto Que os preços estão bem altinhos Aí o mercado livre Eu meio que descartei Agora eu compro geralmente Em grupos de Facebook de Dragon Ball Da SH Ciguarts Eu vou estar deixando aqui O grupo da Dragon Ball E SH Ciguarts Brasil Aqui na descrição desse vídeo Fique esperto lá Que geralmente tem muitos anúncios De figuras de Dragon Ball Com preço muito bom Caso você queira comprar Fechou? O Murilo Games BR Washed Perguntou Você acha que o instinto superior Pode derrotar o Bills Ou o Whis? Bom Derrotar o Bills Eu tenho minhas dúvidas Mas o Whis de jeito nenhum A Eno Goku Tá muito longe De superar o Whis Tem tido agora Uma discussão Nos grupos de Dragon Ball A respeito Do Goku em um instinto superior completo Ser capaz de derrotar o Bills Bom Eu vou fazer um vídeo futuramente Falando deste assunto Mas Na minha opinião Agora Eu acho que o Goku Não derrota o Bills Não Porque nós nunca vi O poder dele Nós nunca vi O poder total dele E afinal Ele tem o Hakai Isso é louco Ele é muito mais experiente Que o Goku Essa é a minha opinião Senhor Bills Que foi? Não é só porque Você é um Deus Que pode Sair Decidindo Qual é O limite De alguém O Mikael Craft Perguntou Na verdade Ele fez duas perguntas A pergunta 1 Onde você compra suporte Para fazer a figura andar? Bom Recomendo o Mercado Livre Em quesito de base Assim de suporte O preço é normal E a pergunta 2 É onde você faz Seus stop motions No PC Ou no celular Bom Eu utilizo Os dois Eu uso o celular Para tirar foto E juntar as fotos Gerando um vídeo E no computador Eu edito Esse vídeo E depois posto No canal O Son Jack Perguntou Quais SHF Guarts De Dragon Ball Você tem? Bom De Dragon Ball Eu tenho O Freeza SHF Guarts O Freeza Dourado O Vegeta Scouter O Bills O Goku Black Vegeta Super Saiyajin Blue Goku Super Saiyajin Battle Damage Goku Super Saiyajin Blue Goku Normal Vegeta Super Saiyajin Tranks Tem o Piccolo Tem o Gohan Eu acho que eu não esqueci mais Ah tem o Goku Super Saiyajin também Da primeira versão que saiu É Eu acho que é isso Eu acho que eu esqueci mais ninguém Tá certo A Emanuele Prado Me perguntou Você tem algum personagem favorito De Dragon Ball? Sim eu tenho E ele É o Goku Por eu me identificar muito com ele Em questão de Nunca se dar por vencido Querer sempre se superar Eu me identifico muito com o Goku O Gabriel Games Mine Blocks Perguntou Você vai fazer a animação Do Dragon Ball Super Broly Com o boneco do Broly Novo que vai lançar E você vai botar O Goku Instinto Superior? Eu pretendo comprar sim O boneco do Broly Quando ele sair E sim Pretendo fazer um vídeo Com o Goku Instinto Superior Posso usar sim Mas não sei Meu foco vai querer ser Usar o Godita Super Saiyajin Blue Que também vai sair Pra meio que fazer A mesma luta do filme Tá ligado? O TokyoYT Perguntou O Broly do Novo Filme É mais forte Que a Kali ou Kefla E ele também perguntou Onde eu compro Os SH Figuarts É Sobre onde eu compro Isso eu já Respondi no vídeo É Claro que o Broly É mais forte Que a Kali ou Kefla Ele bateu Bateu no Goku Super Saiyajin Blue De boa Bateu no Vegeta Super Saiyajin Blue De boa E ainda virou Super Saiyajin Bateu no Frieza Dourado Peitou o Godita Nossa O cara é muito forte Como o Goku diz No final do filme ainda Provavelmente ele está Provavelmente ele está no mesmo nível Ele acha que está no mesmo nível Do build Então sim Este Broly é mais forte Que Kali Ou Kefla Quem você acha que ganharia Goku Kumigate no Goku No Goku e completo Ou Godita Super Saiyajin Blue Bom O instinto superior É uma evolução grande Do Goku Porém eu não acho Que ela seja Tão grande Em comparação Ao Super Saiyajin Blue Ou seja O que eu quero dizer É que na fusão De Goku e Vegeta Haja um som De dois Super Saiyajin Blue Goku e Vegeta Ou seja Eu acho que sim Eu acho que o Godita Super Saiyajin Blue É mais forte Que o Goku Instinto superior Não seria fácil Se tivesse assim Uma luta Entre Goku e Godita Não seria muito fácil Do Godita Derrotar o Goku Por justamente O Goku Ter o instinto superior Que é uma técnica Muito roubada O Hello Geek Me perguntou O que você achou Do novo filme de Dragon Ball Bom Eu já fiz a análise Do filme aí no canal Caso você queira ver Eu também Vou deixar aqui na descrição Ou no card Que vai estar aparecendo Agora E sim Eu gostei muito É um filme muito bom Pra mim O melhor filme de Dragon Ball Já feito No geral O filme Eu daria Eu acho que uma nota 8,5 Porque é um filme bom Porém Possui alguns defeitos Como qualquer outro filme A animação desse filme É lindona É muito melhor Que a animação de Dragon Ball Super Ela lembra muito A animação de Dragon Ball Z Bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo E se você não teve A sua pergunta Aqui neste vídeo Relaxa Eu vou fazer uma parte 2 Desse vídeo Mais pra frente Aí Eu vou estar avisando Lá na aba comunidade E você vai poder Fazer a sua pergunta Fechou galerinha Fechou Então é isso rapaziada Deixa o like Se inscreve aqui no canal Caso você esteja aqui Pela primeira vez E até a próxima galera Valeu Fui Se inscreve aqui no canal